Na realidade é tudo uma brincadeira, ele não tá falando do lado de Cotinho, ele tá mandando um abraço pro grande Adelino, que faz embaixadinha das frutas. Adelino, aí, grande abraço pra você. É Adelino mesmo? É Aurelino. É Aurelino, velho. Então, mas eu tô mandando pra outro. O Aurelino já recebeu muito, agora é pro Adelino de Cafelândia. Que faz embaixadinha com... Meios. Materiais de construção. Figo. Figo. Com figos. Que também são frutas. Não deixando de ser. Não pode ser material de construção também.